salve salve galera beleza pessoal hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa aí uma polêmica aí que a gente vê muitos vídeos no youtube muita gente falando sobre o tec tec no motor três cilindros do onyx e do tracker beleza isso aí tem muita gente que fala mostra tem gente que abre o motor tenta identificar fala que é rolamento fala que é coxinha e por aí vai olha então eu como eu já tive um onyx durante um ano da onyx midnight turbo tive durante um ano e pouco e agora eu tô com um tracker a mais de um ano tá esse tracker aqui provavelmente a gente vai ficar durante um bom tempo com ele tá então quero falar um pouquinho sobre o tec tec do motor se realmente acontece e o que os amigos do nosso grupo aí a gente tem para quem não sabe a gente tem um grupo mais de 200 pessoas e fora várias pessoas que comentam aí nos vídeos e falam sobre isso tá então vou falar um pouco disso com vocês fica até o final do vídeo deixa o like se não for inscrito se inscreve que isso nos ajuda muito beleza bom esse aqui é um tracker lt ele vem com um motor turbo 1.0 de 116 cavalos 16 kg de torque mesmo motor do onyx 1.0 o onyx também é o mesmo motor tá bom bom questão do tec tec se é real ou não é galera isso vai de carro para carro mas no geral realmente há uma vibração e é um pequeno ruidinho na frente tá tem muita gente que fala que realmente tem alguns é mais outros é menos isso varia de carro para carro e alguns casos não tem o meu carro ele tem é um pequeno ruidinho e quando ele ocorre na parte da manhã tá você pega o carro na parte da manhã liga ele pisa no freio para fazer ligação né pisa no freio aperta o botão para ligar ele vai ligar e você se você fica em silêncio prestando bem atenção no motor você vai sentir um pequeno ruidinho tipo um metalzinho batendo tá então isso realmente acontece eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso alguns chega sem barulhos exorbitantes porém se incomoda ou incomoda simplesmente eu acho que não incomoda porque o carro deu uma esquentada você saiu com ele o ruído já desaparece é geralmente na coisa na primeira ligada a gm já se manifestou sobre isso fala que é uma característica do veículo tanto do ônix como do tracker porém ela já fez alguns acertos principalmente nos últimos trackers tá e nos últimos ônix estão saindo agora eles já tiveram um pequeno acerto no motor e muita gente falou que parece que deu uma sumida nisso aí então é se incomoda para mim não incomoda se fosse um barulho barulho extremamente alto com certeza eu procuraria a concessionária para ver o que é isso ou alguém especializado mas sinceramente eu acho que é questão de costume galera todo carro tem algum probleminha crônico comum então se faz um ruidinho na parte da manhã não tem problema liga o carro esquenta um pouquinho sai o importante é o carro não deixar você na mão beleza isso que é importante se o consumo tá legal potência tá legal não tá deixando na mão não tem problema segue a vida e assim que funciona beleza é relação do ônix do tracker muita gente pergunta sobre a vibração o ônix ele vibra muito mais tá o ganho de teste que você faz é você liga os dois carros abre a porta e fica reparando na porta o ônix ele vibra muito mais do que o tracker tá o tracker já é um carro um pouco mais refinado tá muita gente fala que o tracker é a mesma coisa do que o ônix mas não é o tracker é um carro mais refinado eu falo isso porque eu tive os dois então a gente sente os pequenos detalhes pequenas mudanças tá bom bom esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado é foi uma pequena fala aí um pequeno bate-papo sobre essa questão da do tec-tec do motor realmente é uma coisa que acontece tá poucos carros é não tem alguns falam que não tem mas às vezes não são pessoas que são muito observadores né mas se você for uma pessoa bem observadora liga o carro na parte da manhã fica prestando bem atenção no motor com certeza você vai sentir um pequeno ruídinho mas é coisa pouca tá se ficar muito alto recomendo vai na concessionária às vezes pode ser alguma coisa tá bom bom obrigado todo mundo se não deixar um like deixa o like comente aí é muito importante tem a opção do seja membro onde você pode virar um membro assinante e nos ajudar com o canal a nos motivar e continuar trazendo mais vídeos beleza bom isso foi o vídeo de hoje lembrando nosso contato também tá na descrição beleza tem o contato da nossa amiga pedrina também pedrina para quem não sabe ela tem um canal no youtube que ela fala sobre a cura da depressão como você identificar o que que é depressão e tudo mais eu super recomendo pessoal dá uma conferida aí na descrição com certeza vai te ajudar muito ou pode até ajudar um parente seu que esteja passando por um problema desse tá bom dá uma conferida aí canal do pedrina vale super a pena beleza valeu até o próximo vídeo falou